Fala gente, tudo bem? Se você tem uma dor no joelho que tá te limitando de fazer as coisas do dia a dia e outras atividades que gosta, esse vídeo eu fiz pra você. Principalmente se você tá com uma dor incapacitante e já tentou outros tratamentos e não teve o resultado esperado. O meu objetivo nesse vídeo é explicar tudo o que você precisa saber antes de pensar em fazer uma cirurgia de artroscopia. Nesse vídeo eu vou explicar pra que ela serve, quem deve e não deve fazer uma cirurgia dessas, o que esperar de resultado, incluindo o que ela pode e não pode fazer depois, quanto tempo que demora pra voltar aos esportes, como é a cicatriz e quais os riscos e benefícios da artroscopia. Inclusive o custo de fazer uma cirurgia dessa particular. Pra sim, você decidir da forma mais consciente possível se vale a pena fazer esse tipo de cirurgia ou se ainda é melhor esperar e tentar outra forma de aliviar a sua dor. Então, vamos lá? Bom gente, pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Oliver Hudson. Eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Eu sou professor, mestre e tô fazendo agora meu doutorado na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Então, o que eu vou explicar aqui é baseado na minha experiência pessoal e em evidência científica. Tudo bem? Mais uma última informação antes da gente continuar com esse vídeo. Esse vídeo, ele faz parte de uma série de vídeos que eu tô fazendo sobre procedimentos no joelho. E, inclusive, eu tô fazendo mais dois vídeos como esse sobre a artroscopia de joelho. Que eu entro em detalhes como é todo o procedimento cirúrgico, quais os tipos de variações nessa cirurgia e o passo a passo pré e pós-operatório. E esse vídeo aqui é o primeiro dessa série que eu ajudo você a decidir conscientemente se vale a pena ou não fazer esse tipo de cirurgia. Que, quando bem indicada e feita, pode fazer muita diferença na melhora da qualidade de vida das pessoas. Mas que, por outro lado, se não for bem indicada, pode até acelerar a artrose no seu joelho. Então, vamos começar entendendo o que é a artroscopia de joelho e pro que ela é indicada. A artroscopia de joelho é um tipo de cirurgia endoscópica. Ou seja, a gente usa uma câmera pra olhar por dentro do nosso corpo, no caso, dentro da articulação. A grande vantagem da artroscopia é que ela permite olhar praticamente toda a articulação do joelho e tratar vários tipos de problema dentro dele, com furos muito pequenos através da pele. Inclusive, hoje, a artroscopia é o procedimento padrão pra vários tipos de lesões, como, por exemplo, a cirurgia do cruzado anterior, as cirurgias de menisco e alguns tipos de lesão de cartilagem, retiradas de corpo livre e toalete cirúrgico pra quem tem pioartrite, sinovite, artrofibrose ou artrose. Essas são as principais indicações, mas ela pode ser ainda usada pro tratamento de plica sinovial, osteocondrite dissecante e até fraturas articulares. Então, a artroscopia é um tipo de procedimento que serve tanto como diagnóstico como terapêutico. Mas olha, gente, infelizmente, não é pra todo problema no joelho que a gente consegue fazer a artroscopia. Como eu disse, ela visualiza o que tá dentro da articulação. O que tá por fora, geralmente, ela não serve. Como, por exemplo, alguns ligamentos colaterais que estão em volta do joelho. Então, ela pode tratar sintomas de dor, bloqueio e limitação do movimento, falseio e instabilidade articular e algumas causas de inchaço e derrame articular no joelho. Mas a artroscopia, ela não permite corrigir o joelho torto, por exemplo. Nesses casos, o que a gente geralmente indica são cirurgias de osteotomia ou artroplastia, que eu aprofundei mais em detalhes em outros vídeos que eu já publiquei aqui no canal. O tempo de cirurgia depende muito da complexidade do procedimento. Pode demorar de 30 a 60 minutos, como uma artroscopia simples pra quem tem artrose, até alguns casos que a gente faz reconstrução do cruzado, sotura de menisco e tratamento de outras lesões, que pode demorar mais de duas horas. A recuperação também muda muito entre o tipo de coisa que faz na cirurgia, se é uma artroscopia simples ou combinada com outros procedimentos. Principalmente os direcionados pra reparar ou reconstruir uma estrutura machucada, como, por exemplo, um ligamento ou um menisco. Nesse vídeo, eu vou focar mais sobre a artroscopia simples, que inclui retirada de corpo livre, meniscectomia, que é quando a gente tira um pedaço do menisco, cirurgia simples de regularização da cartilagem, como a condroplastia, osteocondroplastia e microfraturas, sinovectomias, retirada de plica sinovial, tratamento de rigidez articular por artrofibrose e as limpezas cirúrgicas articulares, que eu citei antes, pra infecção no joelho e artrose. Na primeira situação que eu citei, que a gente reconstrói um ligamento ou dar ponto no menisco, precisa respeitar um protocolo de reabilitação específico, porque a cicatrização do ligamento ou do menisco é mais demorada. Agora, nessa segunda situação que eu comentei, da artroscopia simples, que a gente só regulariza o que tá machucado, e não precisa esperar a cicatrização dos tecidos internos, só dos portais da artroscopia, que são bem pequenos, por isso a recuperação é muito simples e rápida. Nesses casos, geralmente o paciente não usa imobilização, fica só com curativo em volta do joelho e pode pisar conforme o tolerado, usando uma muleta, mas pra conforto e segurança. E é fundamental que a pessoa comece a fazer a fisioterapia e movimentação do joelho assim que possível. Muitos pacientes, em menos de uma semana, já estão andando normalmente sem muleta, subindo e descendo escada, dirigindo e às vezes até fazendo alguns exercícios. A recuperação pro esporte, ela vai depender mais da função da perna, ou seja, da força do equilíbrio e da coordenação, do que da própria cirurgia em si. É por isso que a artroscopia simples era o procedimento de escolha nos atletas profissionais que tinham alguma lesão no menisco. Eles tiravam um pedaço do menisco que estava machucado, que era a meniscectomia, e colocavam logo pra reabilitar, com muitos deles voltando a jogar futebol, um pouco mais de um mês depois da cirurgia. Esse tipo de procedimento, ele também pode ser uma opção pra quem já tem um pouco de artrose, mas não quer ainda ser submetida a uma prótese de joelho. E também já tentou os outros tratamentos sem melhora. Agora eu quero fazer uma observação muito importante. A avaliação, ela precisa ser muito bem individualizada, porque um menisco ou uma cartilagem machucada protegem mais do que nada no lugar. Então, se a pessoa já tem um pouco de artrose e tem um machucado no menisco na mesma parte do joelho, a retirada desse pedaço de menisco pela artroscopia aumenta o atrito entre a cartilagem e pode acelerar muito a evolução da artrose, piorando muito a dor em pouco tempo. E no paciente que é mais jovem e atleta, quando possível, precisa tentar reparar a parte machucada, preservando sempre que possível o máximo de cartilagem e menisco possíveis, pra não ter uma artrose precoce ainda jovem. Eu vou aprofundar em mais detalhes sobre o tratamento das lesões de cartilagem e menisco e em outros vídeos separados. Por isso, vale a pena se inscrever no canal pra não perder quando esse outro vídeo for lançado. De uma forma geral, no jovem eu tento reparar essas lesões e no paciente mais velho com artrose, eu prefiro tentar o tratamento conservador e outros tratamentos pouco invasivos, como a aplicação do ácido hialurônico ou o bloqueio dos nervos geniculares. Principalmente quando o paciente tem uma parte do menisco que está deslocada ou o paciente tem corpos livres, a artroscopia pode ser indicada como primeira opção, porque às vezes a pessoa fica com dor e limitação do movimento enquanto não faz essa cirurgia. Aliás, pra quem não sabe, o corpo livre geralmente é um pedaço de cartilagem ou osso que fica solto pela articulação que pode entrar entre os ossos causando um travamento. Agora que você sabe o que é a artroscopia, pro que ela serve e pra quem ela é indicada, vamos falar um pouco sobre os riscos e benefícios desse tipo de tratamento, incluindo as contraindicações e como que é a vida depois da recuperação. Mas antes, se você ficou com alguma dúvida do que eu expliquei até agora, escreve aqui embaixo nos comentários. Ou se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de pelo menos deixar a sua curtida, que isso ajuda o canal a continuar crescendo. Feito? Então vamos continuar. Como vocês viram, então, a artroscopia é uma cirurgia minimamente invasiva, que pode ser feita desde crianças e adolescentes até idosos com risco cirúrgico um pouco maior. É uma cirurgia que, de uma forma geral, tem muito pouca complicação. A gente usa muito soro pra fazer esse tipo de cirurgia, então o risco de infecção é muito baixo, porque a articulação é lavada a todo minuto. Além disso, como a gente acessa a articulação pela frente do joelho, o risco de lesionar um nervo ou vaso sanguíneo importante também é muito baixo, sendo muito raro a perda de movimento depois da cirurgia e a hemorragia. O risco de trombose e embolia pulmonar também é baixo, mas se o paciente é mais idoso, vale a pena evitar esse risco com o simples uso de anticoagulante. Aliás, o risco maior acaba sendo da própria anestesia. Os pacientes que têm mais problema de saúde, principalmente problema no coração, eles precisam passar por uma avaliação com um clínico, de preferência cardiologista, pra avaliação do risco cirúrgico. O inchaço do joelho é normal depois da cirurgia, e ele melhora depois de alguns dias usando gelo e anti-inflamatório. A complicação que às vezes pode acontecer é do paciente continuar com dor ou ficar com rigidez articular, principalmente nas pessoas que não fazem fisioterapia logo depois da cirurgia. E também nas pessoas que têm tendência à formação de queloide. A rigidez articular acontece pela formação de fibrose em volta e dentro do joelho. Pra quem não sabe, a fibrose é um tecido de cicatrização. E o queloide, que é aquela cicatriz que fica mais grossa, é uma formação aumentada do tecido de cicatrização. Por isso, as pessoas que têm queloide, elas precisam tomar mais cuidado depois de qualquer cirurgia. O paciente, ele pode continuar com dor depois da cirurgia, porque às vezes a lesão que ele tinha, ela era mais grave, e a cirurgia serviu como uma tentativa de adiar uma cirurgia maior, como a prótese de joelho. Mas ainda assim, como é uma cirurgia muito pouco invasiva, com baixo risco de complicação e com uma recuperação rápida, às vezes vale a pena tentar antes fazer a artroscopia. Supondo que a pessoa fez a recuperação direitinho, ela pode voltar para todas as atividades que ela gostava em algumas semanas. Geralmente, os pacientes não têm nenhuma limitação para fazer a atividade com menos impacto, como por exemplo musculação, natação, bicicleta e pilates. O que vai determinar se ela pode voltar a fazer corrida, jogar futebol, basquete, vôlei, tênis, dançar e outras atividades mais intensas, é a gravidade do problema que a pessoa já tinha no joelho antes da cirurgia, como ficou o joelho depois da cirurgia, quais tratamentos foram feitos junto com a artroscopia, e como o paciente vai seguir dali para frente. Ou seja, se ele vai continuar fortalecendo, controlando o peso e sabendo dosar a intensidade do treino. Uma coisa que é importante também lembrar, que para garantir um resultado bom depois da cirurgia, o paciente precisa ser operado por um médico bom, que sabe avaliar bem o problema dele e que também tem experiência na realização da artroscopia de joelho. Precisa pensar muito bem com quem você vai operar, porque o nosso corpo não funciona como um carro, que se o serviço ficou mal feito, é só trocar a peça de novo. E além disso, cada corpo reage de uma forma. Então, às vezes, mesmo a gente fazendo tudo direitinho, ainda podem aparecer complicações, e o médico experiente vai saber o que fazer da forma mais rápida possível. E ainda nessa comparação, você sempre pode trocar de carro se ele não servir mais. Agora, o nosso corpo é para a vida toda. Eu, particularmente, acho que não vale a pena economizar com uma artroscopia de joelho. Principalmente se você for fazer particular, porque o custo da internação no hospital e o material cirúrgico são muito mais baratos do que uma prótese de joelho. Geralmente, o paciente fica um dia internado, ou às vezes vai embora para casa no mesmo dia da cirurgia. Além disso, na grande maioria das vezes, não precisa receber bolsa de sangue e nem precisa de vaga de UTI. Eu já vi orçamento de artroscopia por menos de R$ 10 mil. É lógico que nesses casos era em um hospital mais simples e não estava incluído o custo da equipe médica. Então, dá para gastar um pouquinho mais com uma boa equipe, para ter certeza que a cirurgia vai ser bem feita e você vai ser bem cuidado depois do procedimento. Não dá para comparar com uma cirurgia de prótese de joelho, que os orçamentos do material cirúrgico e internação hospitalar começam a partir de R$ 40 mil a R$ 50 mil em um hospital simples. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu tenha tirado as principais dúvidas sobre o assunto. Agora, se você precisar de uma avaliação individualizada, eu deixo aqui embaixo na descrição desse vídeo o contato para o agendamento de consultas. Eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!